A Comissão de Constituição e Justiça realizou a quinta audiência pública sobre o Plano Diretor de Goiânia, desta vez na sede do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Além de representantes do Cresce, participaram os vereadores Sabrina Garcês e Oseias Varão, Sindicato dos Corretores de Imóveis, Federação Nacional dos Corretores, SICOV, o Sindicato dos Condomínios Imobiliários e Técnicos da Prefeitura. Uma das principais preocupações apresentadas pelo Cresce é com a expansão urbana. De 108 pedidos apresentados ao município, somente 21 áreas foram incluídas no projeto de lei. Com isso, a previsão é de ampliar a macrozona construída em 17 milhões de metros quadrados. A mudança que mais afeta a categoria se trata das macrozonas. Para onde a cidade está crescendo e se esse crescimento vai afetar a mobilidade da cidade. E, consequentemente, as ferramentas que serão levadas também, que estão todas já preparadas. E também a sustentabilidade, que hoje está muito em voga. Hoje nós estamos aqui, nessa audiência pública aqui no Cresce Goiás, justamente para darmos várias sugestões. Mas, primeiramente, nós queremos conhecer mais a fundo, certo? As propostas que estão sendo colocadas para que o corretor de imóveis, que conhece toda a cidade, ele possa somar. Entre as áreas que devem ser consideradas urbanas estão Parte do Residencial Paraíso, Privé Elza Fronza, Residencial dos IPs, Condomínio Privé das Oliveiras, Gleba Fazenda São Domingos, Sítio de Recreio dos Bandeirantes e Área no Limite com Trindade, perto do Jardim do Cerrado e outra próxima ao Condomínio Samambaia e Residencial Alice Barbosa. Nós fizemos um diagnóstico inicial, levantando os vazios, os imóveis que são cadastrados, para o pagamento de IPTU, na alíquota de ITU, e definimos ali a necessidade de apenas uma correção no perímetro urbano. Então, diante disso, estabelecemos critérios, são critérios muito objetivos, todos eles elencados no nosso relatório do ordenamento territorial e neles são especificadas as questões, por exemplo, matrículas que ficaram do plano anterior para o plano atual, até o próximo. Eles ficaram metade da matrícula dentro da área urbana, metade da matrícula na área rural, partes. Então, eles ficaram numa insegurança durante 10 anos do que seria possível fazer lá, sem parâmetros muito definidos. Então, esses tipos de áreas entraram, áreas também passíveis de regularização fundiária, sítios de recreio que já estavam ali com um certo grau de ocupação e já na proximidade do perímetro urbano, contigo ali o perímetro urbano, esses também foram passíveis de adentrar. Então, na verdade, a gente nem usa o termo expansão, porque parte dessas glebas que entraram, elas já possuem ocupação. Então, foi mais um critério corretivo daquilo que seria possível viabilizar dentro da área urbana. A presidente da CCJ, a vereadora Sabrina Garcês, disse que a comissão vai analisar os critérios usados para a escolha dessas áreas e ressaltou a importância da colaboração de entidades como o Cresce para aperfeiçoar o projeto. Eles mexem com toda a cidade, essa parte imobiliária, inclusive é uma das atividades econômicas que mais geram receita para o município. Então, é necessário que eles também possam entender e opinar como a nossa cidade vai se comportar, para onde a nossa cidade vai crescer, se vai crescer territorialmente, se não vai crescer, onde existirão os polos, onde pode verticalizar, onde não pode, o adensamento, as regiões que serão adensadas, as que não serão. Então, tudo isso faz parte do cotidiano dos corretores. Então, é fundamental que eles possam também opinar nesse projeto, que é de extrema importância para a sociedade. O líder do prefeito, Oséias Varão, destacou que é fundamental ouvir a sociedade sobre o plano diretor. Nós estamos aqui reunidos no Cresce, que é um papel do vereador, ouvir a sociedade acerca dos desafios do nosso plano diretor. Então, nós estamos aqui para ouvir o setor e também compartilhar como é que nós estamos estruturando o plano, os conceitos, os princípios, os valores que estão dirigindo a montagem do plano diretor da nossa cidade. E o muito importante, é essa disposição da Câmara de ouvir os setores da comunidade, todos eles que nos procurarem, para que a gente construa um plano que seja o melhor possível para a nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.